Bom, agora a gente fala de notícias da Rússia, porque Daria Dugina, filha do influente filósofo russo Alexander Dugin, considerado ali guru de Vladimir Putin, morreu no último sábado quando um carro em que viajava explodiu na região de Moscou. Imagens do rescaldo da explosão começaram a circular nas redes sociais russas no sábado, parecendo mostrar ali um veículo em chamas na beira da estrada e partes de carros esmagadas, espalhadas pela área circundante. O carro que Daria estava dirigindo pertencia a seu pai, Alexander Dugin. Familiares acreditam que ele realmente era o alvo ali da explosão, ou possivelmente até ambos, já que ela trabalhava ali com ele e trabalhava no governo russo. O veterano Dugin é um autor e ideólogo ali russo, creditado como arquiteto ou até guia espiritual da invasão da Ucrânia pela Rússia. Ele supostamente tem uma influência significativa sobre o presidente russo Vladimir Putin. Olha só, imagens então de pessoas que passavam pelo local dessa explosão que aconteceu no último sábado da filha de Alexander Dugin. Imagens de pessoas que passavam de carro ali, dos destroços que foram para todos os lados por conta dessa explosão. E Alexander Dugin, então, como eu disse, ele que é conhecido como guru de Vladimir Putin, frequentemente descrito como cérebro de Putin até, ele e a filha estavam sob sanções americanas desde o início do conflito. Ela que trabalhava ali no governo russo, trabalhava junto com o pai, e a Ucrânia negou o envolvimento nesse possível assassinato, nesse possível atentado. Essas são as imagens, então, que tivemos acesso da pós-explosão da filha de Dugin, que morreu no último sábado.